Música Vamos chegar lá né, vamos conhecer a praia de Ponta Negra Acabou a bateria, parei pra trocar ali Aí, ó, que bonito hein Ó, cheio de quiosque, aqui é legal Aqui é praia de Ponta Negra? Ponta Negra Ah, beleza, pode ir, pode ir, irmão É, aqui é praia de Ponta Negra Pô, podia ter uns negócios né Tipo, eu amo Ponta Negra né, meu Tipo assim Tipo, eu amo É, aqui é bem mais movimentado É, depois eu vou voltar aqui que eu quero ver se tem algum lugar que tem escrito assim, Ponta Negra e tal Pra ficar legal assim, a gravação Uma foto Vou até ali o final e depois eu volto E aí, ó, vamos cercanos, vamos láwire me裡 Agora vamos lá Eu tô com saudade Vamos lá Eu tô com saudade de casa não Eu quero é ficar aqui Dá pra ficar aqui moço? Tem trabalho aí Olha lá Bastante movimentada Aglomeração total Da hora né Um posto salva vidas Aí pessoal cheguei aqui na praia de Ponta Negra Vou mostrar pra vocês ali ó Que legal, bonita a praia aqui hein Aí tá bem movimentada Bem agitada mesmo Ali é estacionamento A galera estaciona ali ó Aqui ó, tem umas ondas bem forte aqui Praia de tombo né Bem forte aqui Bom Vamos lá, vou tirar uma fotinha Vou tomar alguma coisa aqui Um suco Olha aí pessoal Praia de Ponta Negra Aqui em Maricá, Rio Tinhaneira Show A praia é bem aglomerada Galera ali, bastante gente Umas ondas ali Não sei se vocês vão conseguir ver Vou até dar um zoom aqui Vamos lá Vamos lá, quebra forte aqui ó Pé de tombo né Olha lá levantando ó Top né Muito bonita a praia aqui Bastante quiosque Mas não é Eu posso dizer assim Não é caro e não é barato aqui Pra comer ou pra tomar alguma coisa Eu comi pastel Então saiu um pouco mais em conta Agora uma porção aqui A mais barata aqui vai sair em torno de 50 reais 60 Vai depender do lugar que você tiver O quiosque que você tiver Mas muito bom aqui Muito gostoso Praia limpa Galera aqui bem receptiva Não tive problema nenhum assim De cara feia não É isso aí galera Até mais Aqui ó galera É parece tipo um Tietê Mais limpo né Top hein Mais stand up Show de bola né galera curtindo lá Ali é uma lagoa Sai pra cá sai pro mar Ali na praia de Ponta Negra Olha uma ponte aqui ó Olha que top Show de bola né Maricá tem bastante coisa pra fazer hein Aquáticos Show de bola hein Aqui quem gosta de esportes aquáticos Show de bola Pessoal quem não conhece É Pessoal quem não conhece Maricá Não sabe que tá perdendo Muito bom aqui demais Eu Eu que já conheço muitas praias no Brasil todo Não vi Não vi nada assim Tão Cheio de coisa pra fazer aqui Na parte aquática né Tem lago Tem vários lagos Tem praias Tem tudo Curtir praia assim Queosque Tomar uma gelada Queosque Tem muita coisa aqui Né Muito lugar bonito Os lagos São mais pra tipo assim A criançada vem curtir junto Entendeu Que a criançada pode ficar de boa assim Curtindo no lago Porque é raso Porque é raso E tem aquela parte do rio lá Que eu mostrei aí no vídeo pra vocês Que também é a É um ponto bem turístico A galera fica ali na parte daquele Que parece um rio ali né Na verdade é um canal que sai pro mar né Do lago pro mar E a galera fica curtindo ali naquele canal ali Show de bola Gostei demais Bem arrumadinha a cidade É Tem muita pousada Então Tem muita opção aí Pra você ficar aqui Então Não vai faltar a oportunidade De conhecer aqui Quem quiser Até ó Tô vindo numa época de temporada E tem bastante pousada Com vaga entendeu Então Vale a pena galera E aí galera Olha que da hora Ali são tipo umas dunas A galera fica ali Tem um lago ali Eu acho que na maré alta Passa pra cá Eu acho que é lago aqui Legal né Vou dar uma chegada só até ali embaixo Pra mostrar pra vocês Olha que da hora Aqui é umas dunas mesmo né Vai formando aí Vai até cobrindo os lugares que eles construíram Ali deve ser muito areião Deixa eu ver Acho que não tem areião não Acho que não tem areião não Eu ia enfrentar o areião Mas não tem Ainda bem Aqui não tem coxinha não Da hora né Eu vou subir uma dona ali Pra mostrar pra vocês Olha que legal Olha que legal Eu vou por aqui só pra Só pra ir ali Mostrar como é que é pra vocês Olha de pertinho Aí galera O pessoal curtindo Olha que da hora as dunas aqui ó Aí tem uma ponte ali ó As dunas lá do outro lado Tem uma piscina ali Formada ali Eu acho que quando a maré sobe Joga pra lá né Aqui ó Que da hora Top né É isso aí Estacionamento aqui Galera eu uso aqui Estacionamento Bem curtir aqui ó Show hein Bonito demais aqui Bastante coisa pra fazer em Maricar É isso aí galera Agora Tô indo embora Saindo De Maricar agora Vou dar uma chegada até Raio do Cabo Infelizmente Porque aqui é muito bonito Só tem que falar Bem dessa cidade Maricar Curti demais aí ó Volte sempre a barra De Maricar Da hora É isso aí Vambora então Partiu estrada Olha Muito bonito aqui o lugar Gostei demais Gostei demais Aí ó galera ó A galera só fica curtindo Prefere até o lago ó Que é calmo Aqui dá pra curtir O mar aqui A onda quebra muito Na areia E é Não dá pra curtir Porque senão Isso é elevado né Aqui não Aqui você pode curtir a vontade Aqui o que você quiser Aqui ó O pessoal pesca O pessoal fica ali na Na areia ali da Do lago Curtir tomando sol Fica brincando ali Deixa a criançada à vontade Muito bom aqui viu Curti demais Aqui é o lugar certo Pra você vir com criançada Maricar Agora bora Vamo Vê como é que tá A raia do cabo Faz tempo que eu não vou A raia do cabo A raia do cabo Eu já conheço Lá é muito bonito também né O mar né O mar parece uma piscina lá Aí estamos na chegada Da Praia do Forno aqui Música